Está aqui neste lugar, há uma queda e agora há uma queda, vamos ver, sim sim, vamos acompanhar. Maurício Moreira cai e diria que deita aqui muito a perder, queda de Maurício Moreira. Queda do Camisola Amara, do segundo classificado. Do segundo classificado da geral, Maurício Moreira a cair. Vamos tentar recuperar, desculpa Inês Gonçalves, desculpa também Rafael Reis. É um momento importantíssimo da corrida. É um trambolhão enorme. Aqui está. Ele aqui, ui. Trava, é, trava e depois vai dar um trambolhão assim. Trambolhão enorme, ele percebe que vai demasiado depressa e quando trava a roda atrás bloqueia. Levanta-se logo e retoma o contra-relógio.